Sobre o plano de ajustamento... Eu queria só fazer uma parte que aqui o segundo deputado Carlos Pereira enferma muito daquela mania dos fariseus no time de Cristo. Pensa que por muito falar é que tem razão. E o segundo deputado Roberto Silva também tem um pedaço de isso. Por muito falar é que vai convencer as pessoas. Vamos à sua opinião sobre este plano de ajustamento que se deve ou não ser revisto. É evidente que deve ser revisto, mas não é com partidos reacionários como o CDS, que o CDS vai entravar isto tudo, porque o CDS sabe que aquele plano de ajustamento económico e financeiro é lesivo para a madeira, paralisou praticamente a economia da madeira e agonizou a economia do Porto Santo, como sabemos. Mas eles vão para lá fazer um papel hipócrita, que é dizer ao Sr. Rui Barreto, que é o deputado da nação, do que o CDS tem lá, olha, vota contra aquilo. Mas é uma votação manhosa, ele vai para a lei votar contra, mas o CDS e o PSD do continente não precisam sequer daquele voto contra, porque têm mais de 33 deputados acima da... Mas acha que não é um voto votando naqueles termos, não é um voto que defende a região pela qual filha é? Não defende, é uma hipocrisia para eles enganarem os madeirenses para continuarem a ter votos. Porque se eles tinham valor e eram sérios, mas era se tivessem, se a diferença fosse só um deputado, se o deputado da madeira, do CDS, fizesse a diferença, aí ele não votava, votava ao lado deles. Ora, ele vai para lá, vota contra o plano de ajustamento, na verdade, mas ele sabe que o voto dele não é conta para nada... Ele vai votar contra a revisão, não é o plano de ajustamento. Vai votar contra a revisão, o que é mais grave. Mas ele até pode votar a favor da revisão, que aqui o Sr. Deputado Martim Câmara, que desde na altura própria vão ver, e até o Sr. Rui Barreto pode votar a favor da revisão do plano de ajustamento. Mas do que é que serve isso se o voto dele não é conta para nada? Eles têm lá na coligação 33 deputados a mais, na precisão dos votos dos deputados da madeira. Portanto, a gente vê que isto é uma coisa absurda. Ainda há pouco falou aqui o Sr. Deputado Roberto Silva, enfim, que ele achava estranho a oposição, nascer alternativa ao PSD, aqui na Madeira, estes anos todos. E pronto, mas eu quero contestar isso. Mesmo a oposição nunca teve condições de ser alternativa, porque as regras da democracia nunca foram respeitadas na Madeira. Basta ver esta enormidade que é a existência do jornal da Madeira. Custa 11 mil euros por dia aos contribuintes, e só faz a propaganda de um partido. Depois, quando há eleições, isto é como não há prova de atletismo. Os partidos de oposição partem todos da linha zero cá atrás, e esse departe quase perto da meta, porque já tem, enfim, tem os seus caciques no terreno, tem o jornal da Madeira, que usa os dinheiros públicos para isso, depois persegue as pessoas, tem uma máquina de coação, persegue... A gente nota quando se chega ao pé de uma pessoa para ser candidato para as indições autárquicas, as pessoas, a maioria das pessoas, têm medo, ah, não quero e tal, isso prejudica a minha vida. E de facto prejudica. De facto prejudica que as pessoas são perseguidas pelo PSD. Aí depois o PSD está aliado à justiça, à justiça pudre e corrupta, Ministério Público, tribunais, se houver um cidadão que critique o poder, ah, processo em tribunal, tem os juízes fascistas, os magistrados do Ministério Público fascistas, processos, o cidadão que usou criticar o poder, tem-lhe algum processo às costas, uma multa, uma indemnização a pagar, fica sem os seus bans. Portanto, este Ministério Público, a maioria dos magistrados do Ministério Público, dos juízes, são comissários políticos do PSD. E também, mesmo nos órgãos de informação, a própria televisão está manipulada pelo regime. Durante estes últimos anos, a televisão era, digamos, o telejardim, e agora aí é o Tele Sousa. Por isso é que o chefe máximo aqui da televisão tem viagens à borla, lá pelo grupo Sousa. Jornal Coelho, está a falar de pessoas que não estão aqui para se defenderem. Eu não estou se tendo nomes. Exatamente. Vai ao Porto Sousa, fica lá na suíte de sentições, tudo à borla. E agora temos o Tele Sousa. E para além disso, está aqui na televisão a ter estas suas opiniões. Portanto, é a prova de que pode falar. Sim, tem que ter, tem que ter, porque... Bom, vamos avançar então no programa. Jornal Sousa, permita-me só... 33... 33... 33...